Oi, minhas princesas, meus princesas, Brasil, desse mundo, de todo esse universo. Onde é que vocês estão? Hoje o vídeo é desse quadro que a família brasileira adora, que é o guião do lado, mas se você não tem cabelo ondulado, você continua aí. Porque eu tenho certeza absoluta que você vai gostar dessa receita. Vai te fazer economizar tempo, economizar dinheiro. Gostamos disso. É o seguinte, meus amores, sempre que eu falo da etapa de nutrição, eu comumente recebo alguns comentários do tipo não consigo usar óleo de coco no meu cabelo, porque o óleo de coco pesa. Esse tipo de comentário vem principalmente de menina ondulada, tá? Por isso que esse vídeo está no guião do lado. Mas pode ser que aconteça com você também. Eu já dei a dica de como fazer essa omectação que eu vou ensinar nesse vídeo há muito tempo atrás, num vídeo de cronograma capilar, rápido, pra fazer num dia só. Vou deixar linkado aqui em cima. E hoje eu vou mostrar pra vocês qual que é o meu jeito preferido de fazer a omectação no cabelo, que é a omectação com creme. Ou omectação cremosa, como eu já vi algumas pessoas chamarem. Mas antes de ir pro passo a passo de como fazer essa omectação, deixa eu só te avisar aqui rapidinho. As vantagens de você fazer esse tipo de omectação é que, primeiro, você vai economizar o seu óleo. Que eu não sei vocês, mas o dinheiro aqui em casa não dá em árvore. Não. Não dá pra ficar pagando 15 conto num botinho de 100ml de óleo toda hora, meu anjo. E o meu cabelo chupa óleo. Então, esse tipo de omectação salva umas vidas. Segunda coisa, além de te ajudar a economizar o seu dinheiro suado, essa técnica também ajuda a economizar tempo. Porque muita gente sempre me pergunta, Mário, você não faz o CPE? Do quê? O CPE, pra quem não sabe, é um método pra tirar o óleo do cabelo, pra tirar a omectação. Amor, fazendo a omectação desse jeito, você não precisa fazer o CPE. É muito mais rápido e o resultado continua sendo maravilhoso. Vou te mostrar primeiro o passo a passo. E fica até o final do vídeo, porque eu vou te dar dicas de óleos que talvez você ainda não tenha testado e que podem funcionar muito bem no seu cabelo. E dar mais algumas diquinhas extras. Então, se você já gostou da ideia, se inscreve aqui embaixo no canal. Deixe o seu joinha, porque ajuda muito se o YouTube deixar, né? Porque ultimamente o YouTube tá tirando os nossos likes. Eu estou um pouco chateada com isso, mas tudo bem. E bora pro passo a passo. Vem! Bora! Hora do show! Muito bem, gente. Como sempre, você vai começar com o seu potinho. E aí você vai vir com um creme multifuncional. Eu tô usando tudo de bom nesse vídeo, mas eu vou te dar outras opções, tá? Fica até o final do vídeo. É claro! E aí você vai pegar uma quantidade que você acha que vai ser o suficiente pro seu cabelo. E aí você vai misturar com o seu óleo, tá? Eu tô vindo com óleo de coco, mas, novamente, fica até o final do vídeo porque eu vou dar a dica de outros óleos aí. E você pode, inclusive, misturar, tá, gente? Você não precisa usar só um tipo de óleo, não. Dá pra usar óleos de coco, misturar com outro óleo, misturar quantos óleos você quiser. Se você quiser usar algumas gotinhas de cada óleo, você também consegue. Tá tudo certo. Aí, gente, eu gravei este vídeo à noite porque eu acho que fazer a umectação cremosa, pelo menos no meu cabelo, traz resultados mais legais quando eu passo a noite inteira com essa mistura na cabeça, tá? Se você não tiver tempo, você pode fazer isso durante o dia? Você pode. Mas traz mais benefícios durante a noite e eu já vou te explicar por quê. Durante a noite, gente, como o óleo tá em contato com o creme, o seu cabelo vai absorvendo mais lentamente, digamos assim. E é por isso que a umectação cremosa é indicada pra pessoas que precisam fazer a etapa de nutrição, porém, não gostam do peso que o óleo dá, tá? Isso acontece muito com meninas onduladas, também com algumas meninas de cabelo liso, e por isso que muitas delas desistem de fazer a umectação. O meu cabelo não costuma pesar com óleo, por isso que eu até coloco bastante óleo quando eu faço a umectação cremosa pra misturar no creme multifuncional. mas eu gosto de fazer esse método principalmente pela questão da economia que eu falei com vocês, porque fazendo assim me possibilita usar uma mistura de óleo e aí os meus óleos duram por muito mais tempo, sabe? E aí, assim como na umectação, que não vai creme, né, que só vai óleo, você vai passar no seu cabelo sujo, tá? E aí, no caso da umectação noturna, você vai colocar uma toquinha, vai deitar, dormir, e só no dia seguinte você vai lavar o seu cabelo normalmente, tá? E aí você pode lavar o seu cabelo com o que você quiser. Normalmente eu uso shampoo low pool, porque é o que eu mais uso no meu cabelo mesmo, mas se você quiser usar co-wash, você usa co-wash. Se você usar shampoo com sulfato, usa shampoo com sulfato, usa o que você quiser. Se você quiser fazer um tratamento depois, tipo usar uma máscara de hidratação ou de reconstrução, você pode, não tem problema nenhum. Vai finalizar o seu cabelo normalmente e é só isso, bebê. O resultado do cabelo, gente, é esse daqui. Então o meu cabelo está super nutrido e eu estou no meu segundo day after, tá? Eu queria deixar isso bem claro aqui. O cabelo está bem nutrido, continua brilhante, enfim, com todos os benefícios de uma humectação, mas com mais praticidade. Eu sei que vocês vão me perguntar, tá? Então eu já vou falar aqui. É verdade. Normalmente eu estou fazendo com o Tudo de Bom, porque ele é um creme multifuncional da Embeleze, e eu acho que é mais barato pagar nesse botão aqui, que ele custa mais ou menos uns 15, 20 reais, e rende bastante, do que ficar comprando outros cremes multifuncionais que podem até parecer mais baratos na hora, mas acabam não rendendo tanto. Então só para vocês terem uma noção, esse pote aqui do Tudo de Bom, eu só estou usando para fazer uma humectação cremosa e ele está durando muito bem. Então já que o intuito aqui é economizar, a minha dica é essa. Mas você pode fazer com qualquer creme multifuncional, tá? Funciona muito bem com o Yamasterol também, o amarelinho, o branquinho, o rosinha, qualquer Yamasterol. Funciona bem com o botão da Scala, já testei também. E funciona bem, gente, também com o creme de pentear mais levinho, tá? Eu peguei esse daqui da seda, porque ele tem uma consistência mais mole. A minha dica também é essa. Se o seu cabelo pesar muito com humectação, usa cremes mais leves para fazer esse processo. Ou se ele estiver precisando de uma humectação mais pesada, mais potente, você pode usar um creme mais consistente, mais rico em óleos. Eu, por exemplo, gosto de usar a manteiga de nutrição da Embeleze, que a minha acabou. Mas eu vou deixar a imagem aqui para vocês saberem qual é. ou qualquer outro creme que você tenha na sua casa. Beleza? Olha que bacana! Falando de óleos, gente, eu sei que normalmente as pessoas fazem a humectação usando o óleo de coco. Eu tenho esses dois exemplos aqui, tanto o da Soul Power quanto o da Soft Hair. O óleo de coco é muito bom, muito conhecido, por ter essas propriedades de emoliência e de nutrição. Não é à toa que ele é muito usado nos cosméticos. Mas se você não gostar de óleo de coco de jeito nenhum, tem outros óleos aqui que você pode usar. Vou começar falando dos óleos mais leves, tá? que eu indicaria muito para as meninas de cabelão do lado. Tem um óleo que eu descobri recentemente, gente, que ele é maravilhoso, que é o óleo vegetal de aloe vera. A aloe vera, para quem não sabe, é a famosa babosa. E sim, ela tem um óleo, gente. Até agora, eu só vi para vender dessa marca aqui que chama Bali Beauty. E ele é bem baratinho, tá? Eu paguei uns 20 reais, mais ou menos, por 60 ml. Eu estou usando ele bastante. Está tendo resultados incríveis. E como a gente mistura no creme, rende, né, queridos? É, tá bom. O óleo de aloe vera, gente, até mostrei aqui na mão para vocês verem que ele absorve com uma facilidade incrível. Você pode usar na pele, inclusive. Ó, acabei de passar e eu não sei se vocês estão vendo, mas a minha pele já absorveu praticamente o óleo inteiro. É, ó. E no cabelo é a mesma coisa, ele tem uma absorção bem rápida. Então, para quem quer um óleo que não pese tanto assim, o óleo de aloe vera é maravilhoso. Outro óleo que também não pesa muito é o óleo de semente de uva. O óleo de semente de uva, amor, é um óleo que o meu cabelo ama. Todo produto que tem o óleo de semente de uva, o meu cabelo dá quase pulinho de alegria. Eu também comprei da Bali Beauty, só que tem de outras marcas, tá? A única coisa que vocês têm que se atentar para todos esses óleos que eu te falar aqui é se ele é de origem vegetal, se não tem petrolatos, aquela coisinha básica. É verdade. Esses dois aqui que eu mostrei, inclusive, tanto o de aloe vera quanto o de semente de uva, são maravilhosos não só para fazer uma equitação, como para potencializar a máscara de hidratação, para finalizar o cabelo. Enfim, são incríveis, gente. Sério mesmo. Indo para o intermediário aí, um óleo que também funciona muito bem com ondulada é o óleo de girassol. O que eu tenho aqui em casa é o Hidra Oil, o da Soul Power. Esse daqui é um misto, tá? Ele tem o óleo de oliva, de girassol e tem vitamina E também. O óleo de girassol é o que normalmente eu indico para as meninas onduladas que sempre que vêm me perguntar alguma outra alternativa de óleo que não seja o óleo de coco, porque não estão se dando bem com o óleo de coco, eu sempre indico o óleo de girassol. Porque ele é tão eficiente quanto o óleo de coco, só que ele é mais leve, entendeu? E esse mix aqui, gente, é muito bom, tá? Eu recomendo. Também tenho esse vidrinho aqui há um tempão e, ó, não acabou ainda. Umectação cremosa é vida, Brasil. Agora falando de uns óleos mais pesados. Tem o óleo de rícino, que particularmente eu não gosto de usar para fazer umectação e tratamento. Eu gosto de usar o óleo de rícino diretamente no meu couro cabeludo. Já falei disso em outros vídeos aqui no canal. Mas só para pontuar que é um óleo que dá para você usar também. Você só tem que se atentar que ele é um óleo mais espesso, tá? Mas dissolvendo no creme, dá uma ajuda. E por fim, eu trouxe um blend de óleos da Soul Power, que é esse daqui, que é o Black Blend. É um dos meus óleos preferidos quando eu estou precisando fazer uma umectação mais pesada. Esse daqui tem um mix de todos os óleos que eu estou deixando aqui passando para vocês, que é muita coisa. E eu dei essas dicas de óleo aqui, gente, mas lembrando, como você está misturando no creme, você não precisa se atentar apenas um óleo, tá? Você pode misturar umas gotinhas de um, outras gotinhas de outro, porque daí os seus óleos vão rendendo mais e você não precisa ficar gastando dinheiro toda hora para repor o seu estoque de óleos. E pode continuar fazendo a sua umectação linda e tranquila. Se você quiser saber quais os benefícios de cada um desses óleos, eu deixei um post lá no blog te contando tudo sobre isso. O link está aqui embaixo na descrição. Também deixei na descrição os links para você encontrar todos eles para comprar. Não esquece do joinha, não esquece de se inscrever. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo na hora para vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!